Muito boa tarde internautas da JMV TV, começando na telinha do seu computador mais uma edição do JMV Notícias desta quinta-feira, dia 27 de outubro do ano 2011. Cumprimentando já na abertura todos os internautas de aniversário nesta quinta-feira, desejando muita paz, muita saúde para todo mundo. Os destaques desta edição, homem sofre tentativa de homicídio em Gaspar, ladrão invade apartamento e leva até o cão pincher da vítima no Vale do Itajaí. O Vigilância monitora casos meningite, o Prefeitura de Blumenau vai visoriar cemitérios para evitar focos de dengue. Deputado Aldo Rebello é anunciado como novo ministro dos esportes. Acidente na BR-470 em Apiúna deixa uma pessoa em estado grave. O Tribunal de Justiça mantém liminar de que fecha o mercado público de Itajaí. Trânsito de Indaial realiza testes de lombadas eletrônicas. Rua Oscar Pisque, aqui em Tibó, está interditada. Consórcio Intermunicipal do Médio Vale promove curso de qualificação. E ainda você vai saber a previsão do tempo para esse final de semana aqui em Tibó. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Ursula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas e a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da ponte Pencil do Varno, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indayal.sc.gov.br. Ok, voltamos com o JMV Notícias na telinha do seu computador. Vamos com a previsão do tempo para esse final de semana aqui no Médio Vale do Itajaí. O Vídeo já colocando na telinha do computador. Amanhã, sexta-feira, dia 28 de outubro, dia do servidor público, vamos ter tempo bom, conforme está aparecendo aí na telinha do computador, com mínima de 14, máxima 28. No sábado já muda um pouco a temperatura, vamos ter sol pela manhã e pode chover no período da tarde e à noite com temperatura mínima 17, máxima 26. Já no domingo o tempo muda completamente, tempo instável no domingo com mínima de 18, máxima de 23 graus. Na segunda-feira não está aparecendo na telinha do computador, mas a previsão do segundo clima, tempo indica para a segunda-feira nublado, com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite com temperatura mínima de 14, máxima de 19 graus. Mas o acidente da BR-470, um acidente entre dois carros, ocorreu por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, no quilômetro 98 da BR-470. Foi lá em Apiúna. Um dos motoristas foi encaminhado para o hospital de Ascurra com ferimentos graves. O condutor e a passageira de outro veículo sofreram apenas ferimentos leves. O Peugeot com placas e apiúna era conduzido por Maciel Zabel, de 28 anos. Ele foi levado pelos socorristas do SAMU de Ascurra ao hospital de lá. O carro teve a frente parcialmente destruída. Cleiton Luiz Wogenbacher, de 18 anos, dirigia um Renault Clio. Ele sofreu ferimentos leves e não quis ser levado ao hospital. A passageira do Clio, Renata Terezinha de Souza, 27 anos, também estava com ferimentos leves e foi levada ao hospital de Mirama. O acidente mobilizou os bombeiros voluntários, o SAMU de Ascurra e a Polícia Rodoviária Federal lá de Blumenau. Uma informação lá de Gaspar, um Alexandre ou Alexandro Donegar sofreu uma tentativa de homicídio ontem à tarde no bairro Bela Vista, em Gaspar. Ele foi atingido por um tiro de raspão na cabeça e, conforme informações da Polícia Militar de Gaspar, o crime teria sido cometido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Eles fizeram vários disparos e depois fugiram. O homem foi socorrido pelos bombeiros, levados para o hospital. Nenhum suspeito de ter cometido o crime foi localizado, conforme informações da Polícia Militar lá de Gaspar. E de Brusque vem a informação de que o apartamento de uma jovem de 24 anos foi invadida na tarde de ontem no bairro Santa Rita, lá em Brusque, no Vale do Itajaí. O ladrão levou vários equipamentos e um cachorro de estimação da vítima. A moça chegou em casa por volta das cinco e meia da tarde de ontem e encontrou a porta aberta. Em seguida, constatou que o bandido furtou dois televisores de 21 e 32 polegadas, um notebook, um lençol, um edredom, um aparelho celular, além do animal da raça Pintcher de quatro meses. Segundo o relato da jovem, a Polícia Civil lá de Brusque, não havia câmeras de segurança no prédio onde ocorreu o furto. Por isso, a polícia ainda não tem suspeitos desse crime lá em Brusque, que aconteceu no final da tarde de ontem. Outras informações do setor policial. Olha, tem uma pesquisa, uma pesquisa que aponta que 45,5% dos frequentadores da Oktoberfest são das classes A e B e a maioria dos frequentadores da Oktoberfest deste ano, a maioria é de São Paulo e Florianópolis, conforme a pesquisa divulgada ontem. Agora, nesse momento, está acontecendo uma reunião com a CDL, Comissão Organizadora da Oktoberfest, lá na Vila Germânica. E o deputado federal do Rebelo do PCdoB foi anunciado como novo ministro do esporte no início da tarde de hoje. Ele substitui Orlando Silva, que pediu demissão ontem após denúncias de corrupção na pasta, conforme informações agora à tarde. Teve outro fato também lá de Itajaí, as 800 crianças do Centro Educacional, o professor Cacildo Omangani, no bairro Cidade Nova, em Itajaí, foram dispensadas das aulas ou estão dispensadas das aulas até segunda-feira. No início da tarde de ontem, ventos de 50 km por hora destelharam metade da cobertura do prédio e as atividades precisaram ser suspensas. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com mais informação.